Ainda não tem um skin pro seu console, mano, compra uma na Pop Art Skins E aí galera, tudo bem? Eu sou o Daniel e depois do sucesso que foi o primeiro vídeo, resolvi trazer a segunda parte de Jogos Incríveis feitos por fãs Nesse vídeo terá jogo criado por fã que é simplesmente foda, mesmo o game ainda estando em pré-alpha A ideia é incrível e vocês vão ver E também tem aqueles benditos remakes que a gente tanto sonha e as produtoras nunca fazem Aí vem um fã fanático e acaba fazendo E alguns desses jogos acabam sim saindo pra download Outros acabam sendo boicotados pela produtora Que nem faz a parada e ainda atravessa o caminho de quem tenta fazer E nesse vídeo vocês terão bons exemplos do que eu tô falando aqui E olha, se é novato aqui e não viu a primeira parte Clica nessa anotação que tá aparecendo aí no cantinho Ou vai na descrição que tem um vídeo lá Deixa carregando e depois que esse aqui acabar, assiste porque ele tá bem foda E por falar em foda, cara, se você é um inscrito foda Fuzila o like bem no começo do vídeo E bora lá Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yogi O baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética, Kaiba O que ele contém É o indestrutível Exodia Exodia Obliterar Mano, esse dia foi louco E eu tenho certeza que qualquer pessoa que seja fã desse anime Um dia sonhou com um jogo que você pudesse fazer invocações e jogar tudo em holograma Mano, imagina só você invocar o Exodia E ver um holograma gigante do mesmo ali na sua frente É um sonho surreal, mas eu tenho certeza que você já pensou nisso E se eu te falar que talvez em um futuro próximo esse jogo possa realmente existir Mas antes de mostrar qualquer coisa relacionada ao jogo Vamos conhecer a tecnologia que estão usando pra criá-lo Microsoft HoloLens Esse é o nome do primeiro computador holográfico do mundo Que é um projeto da Microsoft Que permite criar hologramas em alta definição no mundo real Mano, que foda Além de ver esses hologramas incríveis na sua frente Você pode até escutar os sons feitos por eles Mano, eu vi um vídeo onde os caras estavam jogando Minecraft em um holograma Create World Isso é simplesmente foda pra caramba Não interessa se você não gosta de Minecraft Todos aqui temos que concordar que isso aí é incrível Se você tá querendo saber se esse brinquedinho já pode ser comprado A resposta é não Mesmo a Microsoft anunciando que ele vai custar 3 mil dólares Cerca de 12 mil reais É, você vai ter que vender a sua casa e a família inteira pra comprar isso Inicialmente esse PC só está disponível para desenvolvedores Uma vez que a Microsoft quer que os caras explorem as enormes possibilidades do computador E é aí que entra um cara conhecido no YouTube como General Kid E como o cara é um desenvolvedor Ele já colocou as mãos no Hololens E começou a criar o jogo Yu-Gi-Oh Hololens Olha só A ideia é criar um jogo igualzinho o anime Onde você pode invocar criaturas E fazer um duelo virtual em alta definição Com sons e tudo mais Uau O projeto ainda está em pré-alpha Mano, não é nem alfa ainda É pré-alpha Mas já podemos ver que ele consegue sacar cartas E invocar monstros de duelo Agora pensa comigo E se esse General Kid conseguir fazer esse jogo Já pararam pra pensar como vai ser foda Você batalhar que nem no anime Meu Deus Mano, eu vou torcer pra que esse cara consiga Caso queira acompanhar esse projeto O canal do General Kid está na descrição Se inscreve lá e acompanha E caso você acredite no jogo Você pode fazer uma doação pra que ele continue o projeto Tá tudo aí na descrição Resident Evil 2 Reborn Esse aqui mexeu com os fãs de Resident Evil Tudo porque um grupo se propôs a fazer um remake Do jogo que é considerado por muitos O melhor da série O nosso querido Resident Evil 2 A parada estava tão séria Que até data de lançamento tinha E até uma alfa do game Os caras disponibilizaram pra download Os detalhes do cenário são extremamente fiéis ao original A diferença é que você joga com a câmera no ombro de Leon Assim como em Resident Evil 4 E claro, tudo em HD Como eu disse antes Resident Evil Reborn Estava fazendo um sucesso enorme entre os fãs de Resident Evil Todo mundo queria colocar as mãos nesse jogo E em meio a isso tudo A Capcom teve uma ação bem inusitada Ela usou a fanpage oficial de Resident Evil Pra pedir para os fãs opiniões sobre um possível Resident Evil 2 remake Já sentiram que eles estão querendo atravessar né E de fato foi isso que aconteceu Um tempo depois da publicação no Facebook A Capcom veio a público anunciar o remake de Resident Evil 2 E junto com esse anúncio Um recadinho Eu acho que vocês entenderam pra quem que era esse recado né Nós fazemos O que eles quiseram dizer é o seguinte Podem parar com esse Reborn aí Porque quem vai fazer a parada é nós Agora tem uma coisa bem bacana que a Capcom fez Eles não foram lá e ameaçaram os caras que estavam fazendo Resident Evil 2 Reborn Eles pediram pra que eles parassem com o projeto E claro foram atendidos E ainda por cima convidou toda a galera que tava por trás do jogo Reborn Pra conhecer o pessoal que vai criar o jogo Resident Evil 2 Remake Pelo menos a Capcom soube reconhecer os esforços dos caras Porque tem empresa que não faz isso não Ela dá strike e ferra mesmo E vocês vão ter exemplos daqui a pouco E uma última hein Eu gravei um vídeo exclusivo da Alpha que os fãs estavam criando Provavelmente ele já tá no canal e o link tá na descrição Se você quer ver como ficou e também quer baixar Pode acessar esse vídeo que tá muito foda Cronor Trigger Eu tenho quase certeza que se você não jogou Você já ouviu falar Pra ser sincero Eu mesmo nunca joguei esse jogo Mas de 10 amigos meus que já jogaram 10 recomendam E claro que o remake desse game seria um beijo na boca de todos os fãs dele Por um acaso vocês conseguem imaginar essa batalha aí Em HD? Não? Então pera aí que eu vou te dar uma ajudinha Amigos Esse seria o Clono Resurrection Cara Esse jogo estava sendo criado por fãs E ele atingiu o nível de qualidade profissional E foi aí que o bicho pegou A empresa que detém os direitos do jogo A Square Enix Ameaçou processar todos os criadores do remake Caso eles não cancelassem o jogo Ali Os caras que estavam fazendo esse remake Ficaram bem tristes E você vê isso nitidamente Em vídeos que eles colocam no Youtube E até em sites que eles colocam conteúdo Que eles iriam usar no jogo cancelado Se você der uma olhada na descrição Sempre vai ter um lamento de um deles Isso aí é bem triste Imaginem só o trampo que esses caras não tiveram pra fazer isso Sonic Fan Remix Mano, se você jogou o Sonic da velha e conhecida geração 2D Você vai amar o Sonic Fan Remix As animações são fodas O cenário O Sonic ou qualquer outro personagem que apareça na tela É extremamente detalhado Esse jogo é tão foda Que chamou a atenção até do Yuji Naka E pra quem não sabe quem é ele Ele é só o criador do Sonic Mano, só isso Ele foi no seu Twitter E deu um RT E uma mensagem que dizia o seguinte Comparado ao Sonic 4 O remake de Sonic 2 Feito por um fã É 256 vezes mais impressionante Cara, se o criador do Sonic Deu um RT nisso aí É porque ele é foda mesmo Ele vai ganhar um vídeo exclusivo Aqui no canal Mas se você quiser baixar Tá na descrição A demo conta com 3 atos E vale a pena cada minuto Baixa aí que você não se arrepende Então é isso Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal E olhem só Se você tá aqui até agora E curtiu o vídeo Cara, por favor Não saia dele sem deixar o like Ele deu um trabalho enorme pra ser feito Então verifica aí se você deixou o like E compartilha esse vídeo com seus amigos Assim você ajuda esse canal A ganhar mais inscritos E você conhece algum jogo Feito por um fã Que eu ainda não usei? Se sim Ó, vai no meu Twitter Me segue lá E me manda o jogo Pode ter certeza que eu vou ver E se for legal Eu vou usar em próximos vídeos Beleza? Então me segue no Twitter Ou me acompanha no Facebook pessoal Tá tudo aí na descrição Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até daqui a pouco